eu sou aqui no no painel de administração eu recomendo que você venha aqui em plugins e adicionar novo esse é um plugin totalmente gratuito tem a versão paga então uma versão gratuita você pode criar as páginas necessárias para você trabalhar de forma profissional você vai vir aqui vai digitar o nome do plugin elementor e ele vai aparecer aqui então você vai vir aqui aonde tem elementor page building você vai clicar aqui em instalar depois de instalar você vai clicar em ativar o plugin pronto o plugin já foi instalado e aí Obrigado.